Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cancelou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. a dois símbolos muito importantes do país que fazem uma referência muito forte aos veteranos e às pessoas que lutaram pela liberdade, não só aqui, mas no mundo, que são o hino e a bandeira. E que ele não concordava com essa imposição dele ter que ajoelhar para dizer que vidas negras importavam. Foi cancelado imediatamente. Em menos de 24 horas, ele sentiu o baque e pediu desculpas. Não, me desculpa, eu já estou revendo. Ele está, tem dois meses, ele já está no quinto pedido de desculpa. Não acaba. Essa multidão sedenta de sangue vai beber até a sua última gota de sangue. Não importa se você peça desculpas por um crime, por uma coisa que você não cometeu. Não cometam esse erro. Exatamente. Aquele famoso desculpa aí qualquer coisa. É uma frase que eu detesto. As pessoas até, por uma questão de... Acham que estão sendo simpáticas. Pô, não sei o quê. Quando a pessoa chega na sua casa, pô, desculpa aí qualquer coisa. Como assim? É uma coisa totalmente inócua, né? Desculpa aí o quê? Mas o que você fez que precisa ser desculpado, né? As pessoas têm que parar de pedir desculpa por qualquer coisa. Não é assim que funciona. Tudo que essas pessoas querem é te ver prostrado, ajoelhado, de joelhos, pedindo desculpa pelo que você não fez. É uma coisa impressionante. São terroristas mentais, Ludmilla. Eu dou um nome terroristas mentais. Eles são terroristas mentais. Isso funciona com muita gente, né? Isso funciona com muita gente. Por isso que essas lives, como essa aqui que a gente está fazendo, é bom justamente por causa disso, para abrir o olho de algumas pessoas que não enxergam. Muitos que estão assistindo já enxergaram e sabem disso. Agora, muitos não pararam para pensar que, a partir do momento que elas pedem desculpa por algo que elas não fizeram, elas só estão perpetuando esse movimento. A partir do momento que ela bate o pé e diz o seguinte, eu falei isso sim, reitero o que eu disse, é isso mesmo, aceitem. É o famoso aceita que dói menos. Que dói menos. Aceitem que dói menos. É assim que eu penso, manterei meu posicionamento. A partir do momento que você faz isso, acaba, todo mundo vê que não funcionou com você. Isso acontece muito comigo lá no Twitter, aquele jornalista do Intercept, Leandro Demori. Eu nunca entrei no Twitter desse sujeito para falar o que quer que seja. Ele, para mim, é uma pessoa que simplesmente não fege nem cheira na minha vida. Mas ele está sempre lá me acompanhando, respondendo aos meus tweets. Não falo nada com ele, nem lembro da existência desse sujeito, mas ele está sempre lembrando da minha existência. Então, está sempre lá me retuitando, com algum comentário me ridicularizando, essas coisas todas. E outro dia, eu retuitei um comentário depreciativo que ele fez contra mim. E por que você retuitou um comentário depreciativo? Porque eu estou absolutamente segura de quem eu sou e de que as pessoas vão enxergar aquele retweet como uma manifestação de força e de segurança. Eu não estou escondendo nada. Eu estou dizendo, pessoal, na verdade, retuitando aquele tweet desonesto, a minha mensagem que eu estou passando é pessoal, olha como esse sujeito é ridículo. E é isso que acontece. É isso que acontece. Então, quando você está seguro de si, seguro de que você não fez nada demais, que você apenas está manifestando o teu posicionamento, você marca teu território, as pessoas vão ter medo de você, até de mexer com você. Peraí, essa pessoa sabe o que está falando, essa pessoa não se cala quando a gente tenta calar. Então, pô, vamos tomar cuidado aqui. Então, assim, eu simplesmente estou cansada de retuitar ofensas que as pessoas fazem contra mim mesma. E as pessoas ficam do meu lado. As pessoas vão lá e te defendem. E aí, depois... E aí, depois, essa pessoa que foi no seu perfil te atacar, quando você expõe a malcriação, a hipocrisia, porque eu recebo ofensas diretas, você também, ofensas contra a mulher, contra a mãe, que na esquerda causaria um cancelamento eterno, né? Mas nós não somos mulheres. Mulheres da direita não são mulheres. Que quando eu retuito, e eu costumo falar, e os meus monstrinhos do Twitter vão atrás da pessoa que veio me provocar, Aí, essa pessoa que entrou no meu perfil para me ofender, reclama. Estou sendo atacado pelos seguidores da Ana Paula. E você... E muitas vezes você apenas retuita. Você não fala nem nada. Nada. Eu simplesmente retuitei. No Twitter é uma rede pública. Se você faz um comentário, no perfil de alguém, aquele comentário é visível para todo mundo. A não ser que você mexa nas suas configurações. Mas a regra do Twitter é que o Twitter é público. Se você retuita, a pessoa, a partir do momento que ela escreve no teu Twitter, ela está assumindo o risco de que isso venha a acontecer. Então, ela tem que saber lidar com as consequências do que escreve. Então, se você joga luzes, se você retuita aquele comentário dela, e você acaba jogando luzes naquilo, ela tem que ter dignidade de manter aquilo que disse. Não sair se vitimizando, né? Como um cachorrinho amedrontado. Que, na verdade, é o que eles fazem, né? Quando você joga luzes, eles sentem como se eles tivessem sido pegos no flagra. Porque eles sabem que eles é que estão provocando. Eles sabem, no fundo, no fundo, que eles é que são errados. Então, eles acham que você vai se esconder. Você vai lá e faz o contrário do que eles querem. Você joga luz em cima daquele sujeito. E ele é que acaba ficando amedrontado, porque ele é pego no flagra, na impostura dele. É isso que acaba acontecendo sempre. No Twitter, a gente sabe que é assim. Porque sabe o que acontece, Ludmilla? E aí a gente entra... Tem várias esferas desse comportamento que eu vou mencionar agora. Primeiro, que eu acho que durante muito tempo, anos, décadas, a direita sempre foi de evitar o confronto. Sempre foi, não, deixa pra lá. Eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. E chegou num ponto que a direita entendeu que bullying só acaba quando você bate de volta. Uma coisa que... Eu sofri bullying a minha vida toda. Fui chamada de todos os nomes que você imaginar. Girafa, Vara de Cutucar Estrela, Bambu Vestido, Siriema, Olívia Palito. E eu sempre levava pra casa e chorava. E aí, um dia, um garoto baixinho, raquítico, assim, magrinho, bem pequenininho, me chamou disso tudo. Eu sempre calava. Eu fui e chamei ele de uma outra coisa de volta. Eu falei, você é um pintor de rodapé. E aí ele me empurrou. Isso na sala de aula. No que ele me empurrou, eu empurrei ele de volta e eu muito maior do que ele. E ele caiu, enfim, bateu ali na carteira e tal. Isso a professora de geografia estava entrando na sala, viu aquela confusão. E aí ela pegou, eu e o menino, e fomos pra sala do diretor. Quem é o diretor, Ludmilla? Meu pai. Meu pai era o diretor da escola e eu falei, agora, eu que nunca fui de entrar em briga, em briga dentro de sala de aula. Aí chegamos na sala do meu pai e aí meu pai, estou muito decepcionado com vocês, porque é escola, a gente precisa de segurança. E deu aquele sermão, passou um pito na gente ali e estou muito decepcionado e não sei o quê. E eu de cabeça baixa, eu sempre tive meu pai, como norte em tudo, minha âncora, minha vela, meu vento, meu barco, meu mestre, meu tudo. Falei, ai, gente, decepcionar o meu pai é a pior coisa do mundo. Fomos embora, cheguei em casa, meu pai já estava almoçando, acabou a escola, ele foi, puxou a cadeira assim e falou, senta aqui. Eu falei, ai, meu Deus, agora eu vou, agora vai. Sentei, baixei a cabeça, ele falou assim, presta atenção no que eu vou te falar. E assim, dedo em riste, olha pra mim. Ai, eu olhei pra ele, ele falou assim, hoje, lá na minha sala, você conversou com o diretor Monteiro. Quem vai falar com você agora é o seu pai, o seu papai. Se a próxima vez alguém encostar a mão em você, você quebra o dente. Mas fecha a mão e dá com força. E eu assim, como é que é? Ele falou assim, é, quem está falando agora é o seu pai. Você nunca vai começar uma briga, minha filha, nunca. Mas se encostarem a mão em você, eu estou te autorizando a fechar a mão e dar com tudo. E acabou, Ludmilla, que eu tive um filho, meu filho passou pela mesma coisa na escola, teve um dia que eu fui deixar ele na escola, ele se afundou no banco de trás, assim, não, 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 dá a volta. Eu falei, opa, o que está acontecendo? Não, não, dá a volta, eu não quero sair do carro agora. Aí ele me contou a história que era aquele menino da mochila azul que o menino sempre batia nele e num coleguinha dele, no Guilherme. O menino era, tipo, terceira série, eles eram primeira série. E aí eu resgatei o discurso do meu pai, colégio de Freira, no Rio de Janeiro, Tereziano. E aí eu falei, olha, meu filho, você nunca vai começar uma briga, mas se alguém te encostar a mão, a mamãe está te autorizando a bater de volta. Aí ele falou, mas mamãe, eu vou acabar na sala da diretora. Eu falei, não tem problema, ela vai me ligar e eu venho para a escola, você não vai apanhar, não comece uma briga. Se te encostarem a mão, pode se defender. Não deu outra, Ludmila? Quatro dias, telefone, ring, ring. Dona Ana, tivemos um incidente na escola com o Gabriel hoje. Eu já sabia. Então, isso, isso, Ludmila, eu acho que a direita cansou de apanhar, de ficar quieta. E aí você vê que agora, quando acontece a volta do bullying, ou seja, você retuitar o cara, você colocar luz no cara, você mostrar a hipocrisia do cara te ofendendo como mulher, me ofendendo como mãe, é... Tá me ouvindo? Peraí. Oi, tô ouvindo, tô ouvindo. Tive que modificar aqui o... Peraí, o meu fone acabou a bateria. Peraí, deixa eu ver. Tá me ouvindo? O meu tá acabando a bateria, eu botei pra... Eu botei pra carregar aqui novamente, mas eu vou ter que tirar o fone. Eu não sei se o... Eu não sei se o... Se o som vai ficar legal. Eu tenho que comprar um fone desses aí que não tem... Fone desses aí que não tem... Que não tem... Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Pessoal, fala aí nos comentários. Estão me ouvindo bem? E aí eu acho que... Eu acho que... Que a direita cansou de apanhar e não reagir, né? Porque uma coisa é você provocar, como nós somos... Sempre as pessoas provocando, provocando. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser agora. Se você contar ali tweets que eu falo de alguém, tweets que eu falo de ex-atleta, ex-jogadora, a fulana... Não, mas agora eu vou reagir. A reação é você... E aí você vê que a própria eleição do Trump em 2016, aí Bolsonaro em 2018, o próprio Brexit, são movimentos contra o bullying. Cansei de apanhar. Não vou apanhar mais. Chega. Aquela história do ataque é a melhor defesa, né? Essa frase a gente escuta desde pequeno e é uma frase muito verdadeira. E eu fico pensando aqui por conta desse politicamente correto que tentam nos enfiar a goela abaixo, quantas mães não estão orientando os seus filhos de forma diametralmente oposta da forma como você orientou o seu e da forma como você foi orientada pelo seu pai. Porque você orientou o seu filho, seu pai te orientou dizendo o seguinte, se apanhar, revide, não apanhe calado. Eu acho que isso é moralmente admissível e recomendável você dar essa orientação para o teu filho. Agora, quantas e quantas mães motivadas pelo politicamente correto, naquela camisa de força do politicamente correto, não estão dando orientação diametralmente oposta. Estou formando uma verdadeira geração de fracos, de pessoas que não sabem se defender, de pessoas que em vez de bater em quem ele bateu, vão sentar, vão chorar e vão se vitimizar em vez de atacar e se defender, defender sua integridade física, defender sua honra e o que for. Então, está sendo criada uma geração de fracos e essa geração de fracos são as primeiras pessoas que vão se ofender diante do primeiro comentário que ela considerar, que não está de acordo com o que ela considera correto. São aquelas pessoas que vão se ofender com opiniões. Então, é uma geração de fracos que está sendo criada. Eu acho que aí a gente ainda não chegou na pior delas. Eu acho que a coisa ainda vai piorar. Porque imagina se as mulheres que hoje estão criando seus filhos sob a clave do politicamente correto. Quando esses filhos crescerem, chegarem na adolescência, passarem, por exemplo, pela primeira decepção amorosa, quando aquela menininha bonitinha que o rapazinho gostar, desprezá-lo, der uma resposta ríspida. Como que esse sujeito vai receber essa resposta? Como que ele vai se comportar diante dos nãos que ele recebeu da vida e que os pais não deram? Então, a coisa eu acho que está se tornando perigosa porque as pessoas simplesmente vivem sob uma mordaça, sob uma camisa de força, sob a clave do politicamente correto e vão ter reações fracas diante da... E a vida continua aí. É porque muitos... A vida não vai nem aí com o teu sentimento. Ela vai continuar acontecendo. Muitos pais, Ludmilla, eu vejo e... Meu filho tem... Vai fazer 20 anos agora em dezembro e eu aprendo ainda todo dia. Estou aprendendo, estou aprendendo. Mas eu vejo que uma coisa que... Que alguns pais estão errando nessa geração é colocar os filhos num plástico bolha para evitar qualquer machucado, qualquer sentimento ruim, alguém chamou de feio, alguém fez isso, alguém fez aquilo. E como Jordan Peterson fala, Life is suffering. A vida é sofrimento. Você não tem como proteger o seu filho de sofrimentos a vida toda. E aí você coloca crianças num plástico bolha, cria adolescentes que se machucam com opiniões e posteriormente não tem como dar certo. Você vai ter adultos fracos, pais fracos. Eu vejo aqui na Califórnia, doutora, o estado mais progressista. Doutora, não. Doutora, não. Não, doutora. Doutora. Nós estamos no fórum. Doutora, eu vejo aqui um estado onde os pais, eles têm troféu para todo mundo. Do primeiro até o décimo sexto tem troféu. O troféu é igual. Se você não fez o seu dever de casa e todo mundo entregou a tempo, ah, tudo bem, pode fazer de novo. Eu te dou metade do crédito. É uma... Sequências, é uma... Uma vida onde você não precisa se esforçar ao máximo porque o resultado vai ser sempre igual ou parecido com aquele que se esforçou ao máximo. Então, eu fico muito preocupada porque... E o doutor Jordan Peterson, eu falo doutor porque ele é psiquiatra, ele fala muito isso, que sem o sofrimento você não tem... É através do o sofrimento, os micro sofrimentos, até grandes sofrimentos, é que você desenvolve, você acha as ferramentas para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento familiar, para o seu crescimento na sociedade, que sem passar por essas etapas desses sofrimentos, né, na sua primeira infância, na segunda infância, você não tem as ferramentas para você se tornar um adulto forte, pais fortes. Então, eu vejo aqui, eu costumo... Quem já ouviu essa história, eu peço desculpa para contar de novo, mas a minha enteada, há dois, três anos, ela chegou em casa, ela jogava futebol, e na liga dela, ela devia ter uns 12 anos, 10, 11 anos, tinham 16 times, Ludmilla, 16 times, e ela chegou em casa, na final, jogaram lá um mês e meio, dois meses, e ela chegou em casa com um troféu, e ela chegou em casa chorando com um troféu, chorando muito, e eu estava em casa trabalhando, estava acabando um projeto arquitetônico, e falei que... O meu pai me mandou... Ana Paula, eu estou aqui, deixa eu só resolver o negocinho, mas vai falando. Tá. E aí, ela falou, o meu pai mandou jogar o troféu no lixo. O pessoal já deve ter escutado essa minha história. E eu falei, mas como assim? Ele falou, ela falou, não, o meu pai disse que o meu troféu não vale nada. Ela tinha ficado em décimo, e ficou em décimo quinto. 16 times, ficou em décimo quinto, e ganhou um troféu igual o do primeiro. Peraí que estou meio enrolada aqui, mas vai falando. Aí, o meu marido entrou em casa, eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, o time que ganhou o primeiro, as meninas estavam roxas de correr, suadas, a camisa dava para torcer, passaram rodo, como a gente fala no esporte, em todo mundo, queriam ganhar, queriam correr. E o time dela, da minha enteada, elas ficavam virando, fazendo estrela, fazendo trancinha no cabelo, uma da outra, lá no meio do campo, aí vinham o contra-ataque, levavam de nove a um, nove a dois, e não fizeram, não se esforçaram para nada. Durante um mês e meio, e vão ganhar um troféu, igual a da menina que se matou de correr durante dois meses. Não, esse seu troféu aí não vale nada. Aí, ela olhou para mim e falou, meu troféu vale alguma coisa? Eu olhei e falei, não. Falei, não vale nada. Falei, olha, deixa eu te contar uma história. Falei, olha, se o seu time tivesse se matado, se tivesse corrido como o time que tirou primeiro e vocês, no decorrer dos dois meses, ficaram em décimo quinto, aí o seu troféu, de repente, valeria alguma coisa porque vocês deixaram o máximo ali. Agora, vocês não fizeram nada. Então, a premissa lá em casa, Ludmilla, é assim, você tirou nota baixa no seu teste, mas você estudou até você não conseguir pensar mais, você pegou, você comeu, a gente fala, você comeu todo o material e tirou uma nota baixa, tudo bem, está tudo bem. O problema é tirar uma nota baixa e não ter o menor esforço. Só que hoje, a gente vive aqui na Califórnia numa sociedade onde nota baixa tem uma segunda chance, tem uma terceira chance, o décimo quinto recebe troféu igual do primeiro. Então, que tipo de adolescente, de crianças, que tipo de adultos essas pessoas se tornarão quando o sofrimento é o tempo todo evitado? aí vem uma cultura do cancelamento e cancela esse adolescente, essa pessoa, é o quê? As pessoas falam em suicídio, você vê índices de suicídios aqui na Califórnia entre jovens, aumentou muito. a tendência eu acho que é aumentar suicídio, síndrome do pânico, essas coisas, isso vai fatalmente aumentar porque as pessoas não estão sendo preparadas para os sofrimentos inevitáveis da vida. Então, essa coisa da aprovação automática que a gente está tendo aqui no Brasil, aprovação automática, as pessoas estão chegando nas universidades analfabetas funcionais, elas sabem ler e escrever, mas não conseguem sequer entender o que elas estão lendo e também não sabem escrever o idioma delas, nem o português, a gente não está nem cobrando que elas sabem inglês, francês, nem o português elas sabem porque chegaram lá nessa cultura do diplomismo, do doutorismo, todo mundo quer ser doutor, quer ter diploma, aquela coisa toda, todo mundo entra na faculdade, não sabe nem o que está fazendo ali, mal sabe escrever o português, mal sabe escrever o português e eu sei que isso acontece porque eu já dei aula em faculdade e o dia assim que era aquele dia de sofrimento era o dia de correção de prova ou correção de trabalho, era aquele dia que eu já sei que aqui vai ser um dia vai ser um dia de campo porque assim, eu olho como que essa pessoa entende que ela está apta para cursar o ensino superior se ela não sabe sequer a língua portuguesa do idioma pátrio dela ninguém está cobrando que ela saiba francês, alemão, russo você é português então essa cultura do diplomismo todo mundo quer ser doutor mas não tem os mínimos elementos para isso porque todo mundo incentiva que isso aconteça todo mundo passa de ano todo mundo porque não quer ofender e nessa de não ofender não ofender não ofender quem vai ofender vai ser a vida mesmo porque a vida vai dar pancada a vida vai mostrar para aquela pessoa que ela não está apta para aquilo que ela está achando considerando que ela está apta a vida não está nem aí para o sentimento da pessoa a verdade ela vai aparecer vai se impor e acabou como o Ben Shapiro fala o Ben Shapiro fala facts don't care about your feelings exatamente exatamente em algum momento ela vai pagar um preço alto por aquilo ali e pela própria soberba dela a pessoa será que ela não enxerga que ela não está apta para para prosseguir com aquilo ela não sabe nem se que é português tá não não sei português não aprendi literatura não li muitos livros tal vai fazer isso faça isso antes de prosseguir mas as pessoas querem os méritos querem o diploma na parede que é o que eu chamo de diploma paredista o que importa para a pessoa é o diploma pendurado na parede ainda que aquilo ali na prática não represente o conhecimento ela só quer o símbolo do conhecimento mas não o conhecimento substancial em si para ela basta aparentar ter o conhecimento ela não está interessada em de fato ter o conhecimento que é o que o professor Olavo de Carvalho chama de cultura do fingimento a gente vive sob a clave da cultura do fingimento todo mundo todo mundo fingindo o tempo todo e esse tipo de coisa só estimou isso aprovação automática todo mundo tem os mesmos méritos não todo mundo não tem os mesmos méritos não as pessoas ignoram que as personalidades individuais cada pessoa vai ter mérito em alguma coisa diferente ou não vai ter mérito nenhum as vezes a pessoa não tem mérito de nada ela vai ter que se desenvolver ainda e isso tem que ser reconhecido não é questão de preconceito as pessoas simplesmente fecham os olhos para as realidades elas elevam as suas sensações a categoria de realidade então aí acontece o fenômeno da inversão revolucionária é quando uma mera sensação um mero sentimento ele é elevado a categoria de realidade e substitui aquela realidade mesmo então daí acontece o pensamento revolucionário é um homem que se veste de mulher que se sente mulher não tem problema nenhum posso até chamar ele chamá-lo do nome que ele quiser ser chamado não tem problema mas é um homem vestido de mulher esta é a realidade o sentimento que ele tem de que ele é uma mulher é o sentimento dele ele não pode querer imputar esse sentimento a mim não eu estou olhando para ele eu posso chamar ele do que ele quiser se quiser ser chamado de Maria eu vou chamar isso aí é tranquilo agora é um homem vestido de mulher que se sente como mulher mas é um homem não apenas não apenas imputar esse sentimento Ludmilla mas imputar direitos que não existem justamente ou seja você você nascer homem ter toda uma construção física como homem enquanto uma atleta mulher está sendo policiada com inúmeros exames antidoping essa atleta trans está usando todos os benefícios da testosterona e aí faz uma transição mais tarde na vida já com tudo absolutamente formado coração maior pulmões maiores capacidade de oxigenação sanguínea maior densidade óssea enfim fibras rápidas muito mais muito mais desenvolvidas e melhores e aí lá no final que é o mesmo direito que eu que passei por inúmeros testes antidoping que fui policiada minha vida inteira cansei de receber teste antidoping na minha casa às cinco e meia da manhã olha precisamos testar o seu nível fora de competição Ludmilla estou falando em competição não fora de competição de férias cinco e meia da manhã batem na porta vamos te testar surpresa já recebi a equipe do antidoping na praia no treino surpresa e enquanto isso um homem biológico para o esporte mais uma vez concordo com você a identidade social quer que eu te chame de Maria de Antônia quer trocar o seu documento quer viver como uma mulher eu não tenho nada a ver com isso sinceramente eu não consigo conceber assim eu não consigo dimensionar as batalhas que uma pessoa trans tem que passar as batalhas internas psicológicas de você se olhar no espelho e não sentir como você se sente por dentro isso tudo aí a gente pode discutir mas no esporte a sua identidade biológica ela não vai mudar ela não vai mudar e porque você se sente de uma maneira você não pode e você mudou a sua identidade social você não vai mudar a sua identidade biológica e não pode imputar direitos a você que eles não existem exato tem até um meme eu estava lembrando do meme que é um um homem vestido de mulher dizendo assim eu sou uma mulher aí pula para o segundo quadrinho do meme aparece um esqueleto uma ossada o arqueólogo lá pesquisando dizendo é homem então assim nada vai mudar ele pode dizer que ele pode se sentir uma mulher e tudo mais mas nada vai mudar e perceba essa discussão que a gente está tendo aqui que você encampou isso eu lembro até da sua palestra no CPEC foi muito boa a respeito dessa questão do biológico no esporte as pessoas tentam fazer com que a gente não toque nesse assunto dizendo que isso é um assunto polêmico então eles tentam interditar o debate eles não querem que o debate sequer aconteça porque eles sabem que se esse debate acontecer eles vão ser desmascarados então eles tentam interditar esse debate dizendo esse assunto não pode ser discutido pode sim então eles são autoritários eles são autoritários não e um assunto discutido por uma mulher atleta ou seja eu eu teoricamente marcaria todas as caixinhas do direito de fala mas aí não tenho não tenho porque os meus argumentos eles vão contra a cultura do politicamente correto do plástico bolha vamos proteger todo mundo pra que ninguém ouça a verdade porque a verdade machuca e aí eu não sou mulher eu não sou atleta é exatamente mas aí como nós temos exemplos que eu acho que pra mim eu acho que pra você também uma pessoa que é um exemplo pra mim exemplo que o que o que se ele tá na TV eu escuto livro devoro todos que é toma sol porque ele hoje em dia é um um homem pobre que veio da pobreza negro que venceu pela meritocracia que já foi marxista e que hoje vai contra política de cotas movimento black lives matter ele não é negro suficiente pra falar um homem que tem quase 90 anos que já passou por absolutamente tudo que a gente imaginar nessa vida inclusive viver o racismo real na pele ele fala que ele não é negro o suficiente aí ele não é negro o suficiente pra ser contra cotas raciais então é a mesma coisa eu não sou mulher suficiente pra falar sobre mulheres trans no esporte eu não só as de esquerda exatamente aliás a gente vê que não tem a ver com ser mulher com feminismo tem a ver com posição política ou posição ideológica filosófica eles não estão interessados se você é mulher você só vai ter importância pra eles se você estiver do lado do posicionamento ideológico deles então o fato de você ser mulher pra eles isso não importa até você falou do Tomás Sol eu tava eu tava ontem eu tô terminando de escrever o prefácio de um livro até isso aí eu já vou vou até falar porque isso já foi falado em outras lives é o Talos de Jury Stalkers que tá sendo traduzido pro português e aquele que eu aquele que eu te falei que você foi a única pessoa no mundo que leu também eu conheço outras pessoas que leram mas talvez eu tenha sido uma das únicas a falar publicamente sobre esse livro eu escrevi um artigo sobre esse livro muito bom muito bom nossa esse livro você tá traduzindo esse livro? não esse livro foi traduzido já não foi por mim e eu eu me incumbi de fazer o prefácio do livro então ele vai ser lançado pro português muito em breve e eu faço menção a ação afirmativa ao redor do mundo do Tomás Sol no meu prefácio justamente porque o livro trata do Hanrich trata sobre a questão dos direitos de primeira geração de segunda geração de direitos negativos e direitos positivos as prestações positivas do Estado e o livro do Tomás Sol eu falo justamente dessas prestações positivas que seriam essas ações afirmativas política de cotas esse tipo de coisa e o Tomás Sol chega à conclusão nesse livro das ações afirmativas ao redor do mundo que essas políticas afirmativas elas acabam não tendo efetividade e elas acabam trazendo uma situação pior trazendo outros problemas que aqueles países que adotaram não tinham inicialmente e com o qual eles vão ter que lidar depois pro resto dos tempos ele fez uma campanha forte aqui na Califórnia pra acabar com a política de cotas nas universidades de cotas pra negros nas universidades nos anos 80 e ele foi assim ele foi destruído né porque como assim um negro ser contra políticas de cota na universidade e aí ele mostrava como as políticas como assim um negro independente né como assim um negro pensando fora da esfera ali da senzala ideológica como assim e aí ele mostrou numa pesquisa maravilhosa que as cotas nas universidades o que que elas estavam fazendo elas colocavam alunos negros em universidades conceituadas onde eles não estavam preparados pra estar e que o nível de desistência desses negros nessas universidades era mais de 80% no primeiro ano ou seja eles entravam encontravam um território muito difícil porque eles entraram por cotas e não por entendimento conhecimento ou meritocracia encontravam um ambiente muito difícil e desistiam aí o que que o Thomas Sowell falava essa desistência muito alta o que que acontece a gente não consegue colocar profissionais gabaritados de volta nas comunidades negras onde eles precisam médicos dentistas advogados eles não voltam a pobreza intelectual ela continua sendo alimentada porque eles não voltam pra ajudar essas comunidades e aí ele fez uma campanha e aí uma proposição foi passada na Califórnia as cotas foram extintas as cotas raciais aí durante cinco anos Ludmilla o número de negros nas universidades caiu muito e ele foi aí ele castigaram ele olha lá o que você fez agora os números da ingressão de negros nas universidades baixíssimo você acabou com a ajuda que a comunidade negra tinha depois de cinco anos Ludmilla os números de negros nas universidades não apenas chegou no patamar da época das cotas mas agora os 80% que antes era de desistência agora é 80% de diploma de término dos cursos então ou seja os negros que entram nas universidades agora eles estão preparados para aquele terreno se formam brilhantemente e acabam voltando e devolvendo que eles conquistaram o conhecimento nas suas comunidades e aí hoje a gente tem um número muito maior de espalhados na sociedade porque o Thomas Sol lutou para que acabasse as políticas de cotas nas universidades porque eles não acabavam nem o primeiro ano maravilha maravilha você contar essa história porque o Thomas Sol é um cara meio cancelado ele é negro deveria ser considerado o cara está no seu lugar de fala é um filósofo um estudioso só que ele ele não serve a causa e por isso ele acaba sendo esquecido pelo movimento negro e ele como sendo um intelectual um estudioso deveria ser um cara festejado ele acaba sendo esquecido então a gente vê que não é pelos negros é pela ideologia no caso Thomas Sol é bem é bem representativo disso Thomas Sol acho que a gente pode colocar que ele é um dos reis do cancelamento né pois é justamente o Sol com certeza é bastante cancelado e é mestre pois é a gente está partindo aí já para os 46 minutos olha como é que o tempo voa né voa segundo tempo de live 46 minutos vamos começar aqui nos encaminhando para o encerramento conta para a gente Ana Paula como é que você fez para descobrir a identidade daquelas pessoas que te caluniaram difamaram pelas redes sociais como é que conta para a gente alguma daquelas ações que você propôs e como é que você conseguiu chegar na identidade dessas pessoas bom primeiro assim aquilo que eu falei você tem que ter um filtro ah eu vou atrás do perfil arroba passarinho com a asa quebrada 54785 não mas alguns deles que foram por exemplo perfis perfis fakes que foram retuitados por contas grandes às vezes esses fakes eles são até dessas contas ou verificadas ou contas grandes que aí dá uma proporção maior a primeira coisa a fazer para o perfil fake você tira o print do tweet você também arquiva aquele aquela URL que aí tem vários lugares para você arquivar na internet tem um que é archive.com enfim é só você digitar no Google arquivar URL que aí você vai salvar a URL do tweet e se a pessoa apagar o tweet aqui sumiu o som para mim vocês estão ouvindo o som para mim para mim sumiu o som tá mudo eu não tô ouvindo a gente não tá ouvindo tá sem som não sei o que aconteceu vocês estão me ouvindo ou não tão ouvindo só a Ana Paula é só a Ana ou vocês estão me ouvindo a live a live toda tá sem som ou é só a Ana que tá sem som pessoal é só é só o pessoal tá dizendo aqui que é só a Ana sem áudio sem áudio troca o fone troca o fone aí Ana troca o fone aí vê o que você arruma aí não ainda não voltou ainda não voltou você está dizendo derrubar o som da Ana a Ana foi cancelada gente a Ana foi cancelada em plena live do cancelamento isso tenta tenta sair e entrar de novo a gente tem nove minutos pessoal vocês estão me ouvindo vê se vê se meu som tá saindo legal a Ana foi cancelada na live gente que loucura Ana tentando de novo aqui estão me ouvindo agora sim você foi cancelada na live ensinando o caminho das pedras chame de morais nossa live foi cancelada mas enfim então é no arquivamento no 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 isso aí você arquiva a url depois você entra em contato com todos os prints e também os documentos ali do cartório você entra em contato com a delegacia de crimes virtuais e dali eles tocam agora quando é uma pessoa já assim com nome João da Silva Espírito Santo não sei o que aí você acha Instagram não precisa nem ter conta verificada você acha tudo que você achar Facebook você também printa tudo registra eu tem gente eu conheço gente que não precisou registrar no cartório os tweets ou Instagram e conseguiu tocar o processo eu registro como um passo a mais ali de segurança se a pessoa falar nunca tuitei imagina tá louca não tá tudo aqui ó tanto no archive como tudo registrado em cartório e aí o que eu faço sempre através dos meus advogados é você entra com o processo você descobre o endereço da pessoa e o processinho bate lá na casa da pessoa e aí normalmente o que vem acontecendo comigo é que nenhum processo eu precisei continuar porque os tweets eram tão absurdos que a pessoa provavelmente algumas aconselhadas por seus advogados falaram olha faz um acordo porque esse processo aí vai correr e do jeito que você tweetou Ana Paula vai ganhar então até hoje eu tenho feito acordos os processos eles eles nem continuam porque é tudo tão absurdo que os advogados dessas pessoas estão falando olha faz um acordo que paga paga 20 mil porque ela vai te arrancar 45 se continuar então paga 20 e esquece aí nesses acordos normalmente tem uma cláusula que eu não posso falar quem é a pessoa e também não quero ficar lispizinhando olha o fulano não é não é essa a minha intenção e aí dessa maneira já são quase 60 mil reais aí que a gente tira do do bolsinho dos esquerdistas aí e a gente vai encaminhando para para as doações e assim não quero um centavo porque esse dinheiro a gente transforma né mal e bem mas o caminho uma vez se você faz uma vez e fala ai é complicado a segunda vez já é muito mais fácil a terceira vez já é muito mais fácil hoje então eu vejo um tweet ali e às vezes o que acontece eu não vejo todos os tweets porque eu eu tenho hora que eu coloco ali nas minhas configurações menções apenas para quem eu sigo no twitter porque o twitter é a cracolândia da internet aquilo ali é uma terra de ninguém então eu coloco ali o amor bandido aí apaixonado pela Ludmilla o demore ele está no mudo eu não sei nem o que ele fala de mim se ele me provoca ele está lá no mudo no bloqueio não porque ele precisa ler o que a gente tem para falar mas ele está no mudo também não vai bloquear não no bloqueio não não vou dar troféu para essa gente não mas coloco no mudo então se ele mexe comigo não mexe agora quando é uma coisa grave o print chega para você as pessoas te mandam o print na mesma hora então esses prints agora nesse último cancelamento do do racista já tem acho que uns sete oito jornalistas de continha verificada que já apagaram os tweets mas está tudo printado está tudo já no archive.com já está tudo no cartório não tem como fugir mais porque além no caso da gente ter contas assim que tem uma proporção às vezes grande na internet você consegue também printar o alcance que aquela difamação teve e aí isso agrava mais ainda o processo porque não é só xingamento porque uma coisa e aí acho que você pode falar rapidamente sobre isso a lei é muito clara quem acusa tem o ônus de provar eu não tenho que me defender e ficar eu não sou racista juro por Deus quem me acusou de racista como racismo é crime aquela pessoa tem a obrigação de provar onde que eu sou racista ou que eu sou transfóbica ou que eu sou homofóbica ou que eu sou nazista a pessoa que te acusa tem o ônus de provar não é o ônus de quem é acusado provar inocência não é assim exatamente e esse negócio de chamar os outros de racista também tem um outro lado as pessoas elas correm pra elas mesmas sinalizarem virtude dizendo ah não eu não sou racista eu sou antifascista as pessoas correm pra ficar sinalizando virtude e você vê que é uma simples sinalização de virtude por quê? a partir do momento que ela fala não diga não ao racismo não sei o que pensa bem qual é o público dela pra quem ela tá falando isso se a pessoa se o público tá ouvindo essa pessoa se a pessoa é um racista concorda que não vai adiantar nada essa pessoa ah não diga não ao racismo ao racismo a pessoa que é racista vai entrar por ouvido vai sair pelo outro vai fazer efeito pra ela e a pessoa que não é racista não precisa escutar aquilo então ficar se dizendo se vangoreando eu não sou racista diga não ao racismo é uma simples sinalização de virtude da pessoa que quer aplausos é simplesmente isso porque falar isso porque falar isso pro racista não funciona e pra quem não é racista não precisa então é simplesmente a pessoa que quer aplausos quer ter a glória quer receber o o o conforto o aconchego daquelas pessoas que a desprezam é simplesmente isso bom vamos aqui nos encaminhando pro final falta um minuto e meio é Ana Paula quer falar mais alguma coisa aí foram duas horas de papo duas horas de papo não Edmila é só dizer que você é um norte pra todos nós um norte jurídico é quem sabe um dia o Brasil vai ter a sorte de ter você no STF um dia quem sabe não custa nada a gente sonhar vamos fazer uma campanha pessoal pra gente ter uma originalista uma pessoa né que fala tanto aí Antônio Escalia ai meu Deus que homem que eu tenho certeza que respeitaria a constituição porque hoje Ludmila tenho falando muito nos pingos nós temos 11 constituições no STF é uma insegurança jurídica muito grande até pra quem mora fora do Brasil para o estrangeiro ele fala nossa mas né as jurisprudências não são respeitadas enfim então eu torço muito pra que esse 30 segundos esse dia aconteça obrigada Ana Paula adorei a conversa é pessoal obrigada aí por terem ficado aqui até essa hora nesse momento exatamente temos 419 pessoas obrigada aí vamos fazer outras a gente tem assunto aí pra pra ver as conversas beijo Ana Paula beijo pessoal com Deus tchau tchau